Música Lisa, não é preciso muito tempo no guarda-roupa pra descobrir que as peças podem ser usadas de outra maneira, né? Podem se transformar. Deu uma chegadinha ali e já encontrou, né? Sim, com certeza. Principalmente quando tu tem peças clássicas e que combinem facilmente entre si, entre elas, né? Então tu pega peças com cores fáceis de combinar, de preferência neutras, e vai combinando com outras estampas pra diversificar, pra realmente aumentar o número de looks com as mesmas peças e assim economizar também na hora de compor um bom guarda-roupas. A peça é muito bacana, porque sim, tu pode usar ela tanto pra trabalhar com uma saia de alfaiataria, uma saia lápis ou uma calça de alfaiataria, com acessórios menores, mais discretos, e no final de semana tu utiliza a mesma peça com um acessório com maior impacto visual, como por exemplo assim, aqui eu usei com um maxicolar. Então Karine, num momento como esse, de crise, onde comprar roupas novas fica mais difícil, recorrer ao próprio guarda-roupa é uma maravilha, né? Sim, e esse ano ainda com os coletes, como eu aprendi com a Lisa, né? Recorrer a coletes, coisas que dão uma repaginada nas peças antigas. É o jeito. É isso aí. Look da crise. É verdade, tá todo mundo atrás de uma maneira de economizar, eu acho que é uma maneira bem viável. Outra boa opção é pesquisar os brechós da cidade. Se os brechós estão na contramão da crise, tem muita gente revisitando o próprio guarda-roupa em busca de alternativas. E acredite, é possível usar de maneira diferente aquilo que você já tem em casa. É o atual desafio desta personal stylist. Lisa Block faz uma pesquisa no armário das clientes e não precisa de muito tempo para encontrar o que procura. Tu pega peças com cores fáceis de combinar, de preferência neutras, e vai combinando com outras estampas, para diversificar, para realmente aumentar o número de looks com as mesmas peças. Misturando joias e itens do vestuário do ano passado, também se consegue um bom resultado. Essa peça é muito bacana, porque assim, tu pode usar tanto para trabalhar com uma saia de alfaiataria, ou uma saia lápis, ou uma calça de alfaiataria, com acessórios menores, mais discretos. E no final de semana, tu utiliza a mesma peça com um acessório com maior impacto visual. Como, por exemplo, assim, aqui eu usei com um maxi colar. Era tudo o que Karine queria, variar o look sem precisar das compras, perante uma economia sem comprometer o visual. Está todo mundo atrás de uma maneira de economizar, eu acho que é uma maneira bem viável. Estar bem informado é importante. Mas mais importante do que estar na moda, o ideal é conhecer o seu corpo, o seu estilo, e mesmo com as tendências de cada estação que a gente sabe que surgem, saber respeitar o que você gosta, saber o que fica bem e o que não serve, não dá. Especialistas também alertam para o cuidado com as promoções, que geralmente acontecem aí ao final das estações. Cuidado, não compre por impulso, valorize aquilo que você gosta, aquilo que fica bem. E como a gente viu aí na reportagem, a dica da especialista, Às vezes um pequeno detalhe, uma peça, um acessório, um sapato, uma blusa diferente, já modifica todo o look, atualiza ele e dá para ficar bem. E sair bonita na foto, a gente acabou de mostrar em uma reportagem sobre a importância da fotografia para a autoestima. Está aí. É importante saber usar aquilo que melhor fica em você. Cores fáceis de combinar, de preferência neutras, e vai combinando com outras estampas, para diversificar, para realmente aumentar o número de looks com as mesmas peças e assim economizar também na hora de compor um bom guarda-roupas. Vamos dar um exemplo aqui para poder mostrar, né? Pode pegar. Então, a Karine, por exemplo, ela está usando uma saia que é do ano passado. Então nós reaproveitamos essa saia, ela usava no verão, com uma regatinha, com uma peça mais leve. E agora, na minha estação, ela pode usar com uma camisa jeans, que também é uma peça super versátil, que tu pode usar com cores, com estampas, e ela fica super bem também com uma sainha. E aí usa também com uma botinha. Tranquilamente dá para reaproveitar peças de outras estações. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma